Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como sacar dinheiro do PicPay no Banco 24 Horas. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre a modalidade de saque de dinheiro dentro do aplicativo do PicPay. É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui. E primeiramente vamos entrar dentro do aplicativo do PicPay. Então aqui eu já tenho o aplicativo já instalado e configurado aqui no celular. Então eu vou estar acessando o aplicativo para estar mostrando como que funciona essa parte de saque. Depois que você estiver dentro do aplicativo do PicPay, você vai clicar na opção carteira. E na sequência, aqui você tem várias opções. Então, por exemplo, você pode adicionar dinheiro, extrato, tem a função sacar, que é a que vamos utilizar. Também você pode fazer transferência e empréstimo. Eu vou clicar na opção sacar e aqui você vai fazer um saque no banco 24 horas. Lembrando que a gente tem algumas regrinhas e eu vou estar explicando para vocês também. Então o valor máximo que você consegue sacar em um caixa 24 horas por dia é um valor de R$1.000. Lembrando que das 22 horas até 6 horas da manhã, você só consegue sacar R$300 e é cobrada uma taxa por cada saque. E essa taxa é no valor de R$6,90. Tem outros bancos digitais também que fazem esse mesmo processo, tem essa cobrança, essa taxa para saques nos bancos 24 horas. Por exemplo, o aplicativo da Nubank também tem uma taxa muito semelhante. E, pessoal, outra coisa importante é que você vai selecionar o valor que você deseja sacar. Então, por exemplo, você pode marcar aqui diretamente e você também pode estar selecionando outro valor. Pode estar colocando aqui de R$100,00 em R$100,00. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui R$400,00 e você vai clicar na opção Continuar. Ele vai mostrar para vocês o valor aqui que é R$400,00, vai mostrar a taxa também e vai estar somando esse valor total R$406,90 por causa da taxa. E como que funciona o processo para você sacar ali no caixa mesmo em si. Você tem duas modalidades. Você pode fazer o saque através da carteira digital. Então, você não precisa, você não tem um cartão ali em mãos. Então, você pode sacar dessa forma. A outra forma é usando o seu cartão, o PicPay Card. Então, se você tiver o seu cartão em mãos, você vai conseguir sacar usando o seu cartão e também usando a função débito do cartão. Nesse exemplo aqui que eu vou estar colocando para vocês, a gente vai fazer um saque, só que é através da carteira digital. É um saque digital e você vai estar selecionando ali no caixa eletrônico a opção saque digital. E você vai estar selecionando a opção chamada QR Code. Então, o código vai ficar na tela do terminal por até 60 segundos disponível para vocês. E com o aplicativo do PicPay, você vai apontar o seu celular e escanear o código. Eu vou clicar aqui em continuar. Ele vai pedir a senha. É importante que você digite a senha. Você pode usar também a sua digital aqui. Na sequência, ele vai aparecer a parte de escaneamento e você vai fazer esse processo de escanear. Igual eu falei, você vai apontar para esse QR Code que vai ficar disponível na tela do terminal ali do caixa 24 horas. Você aponta o seu celular e você vai confirmar o valor do saque usando sua senha ou digital, igual eu falei aqui nessa tela. Então, aqui ele já está pedindo para você confirmar a senha e na sequência você vai estar apontando ali para o caixa eletrônico. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima. E até a próxima.